Bom dia, bom dia meu povo, povo lindo, vou começar mandando beijo, beijo pra vocês tudinho Pessoal, fazer uma receitinha rápida, rápida, básica e ó, deliciosa, tia Teca ama, nem todos gostam Pessoal, vou fazer quiabo com carne moída, ok? É muito bom minha gente, não fica baba Muita gente não gosta de quiabo, por causa da baba, não fica baba, minha gente, se fizer do jeito certo Olha, 250 gramas aproximadamente de quiabo cortado fino, tá? Estreitinho assim, ó, fininhas as fatiazinhas 250 gramas mais ou menos de quiabo, 300 gramas de carne moída, moída uma vez só Cheiro verde a seu gosto, cebola, né? Uma cebola média picada, tomate, pimenta de cheiro, meio limão e pimenta do reino Bora? Olha, quiabo começa, olha, o óleo já está aqui, ó, quente, bem quente Olha, eu começo pela carne moída Não é o óleo e cebola não, tia Teca, não, tia Teca não começa pelo óleo e cebola Eu aqui vou enxugar o suco da carne até ela mudar de cor Entendendo? Olha, quando ela perder todo esse suco, quando sair todo, evaporar todo esse... não é evaporar É secar mesmo, de acordo com a feitura aqui, a alta temperatura, ok? Quando essa carne estiver refogadinha, sem sal, sem nada, por enquanto, ok? Ah, minha gente, aí eu entro com os temperos Primeiro o alho, depois a cebola e a seguir os quiabos Então, por isso eu estou falando tudo enquanto refogo, para ganhar tempo, ok? Para ganhar tempo, porque eu vou parar e volto quando eu for começar a colocar os outros ingredientes Eu não mostrei para vocês o alho, ó, minha gente, olha isso Ganhei do meu filho, olha, trouxe para mim, amei, não é? Então, ó, o alho está socado aqui, macerado aqui, já junto com o sal Para esse tanto de comida que eu vou fazer, a carne e o quiabo Eu vou colocar uma colher de chá rasa de sal Não faça ela baulada que fica salgado Depois você ajusta o focado Fui, meus amores? Volte lá Meus amores, olha aqui, meu povo Olha, sequinho, sequinho, ó Está até chiando Ó, está até chiando Agora vai o alho A pasta de alho, minha gente, olha Tá? Vai o alho A seguir a cebola, porque o alho está em pasta Não é? Então não precisa refogar muito para dourar Ó, a cebola E o meu povo Olha, está até grudando de sequinho Está até grudando no fundo da panela Esse grudinho fica gostoso É isso que dá a delícia no prato Agora o quiabo, tá? O sal já estava no alho, viu, minha gente? Quando eu vou colocar, macerar ou macetar o alho Eu já coloco o sal que ajuda na maceração Ok? Olha, meu povo Aqui, agora eu vou pôr o limão Vou dar só uma refogadinha aqui E já vou pôr o limão Vai aparecer baba, tia Teja? Vai Vai aparecer um pouquinho de baba Mas de acordo com o cozimento A baba desaparece, ok? Agora, o limão Pronto Não tenha medo de colocar limão, viu, meu povo? Pode colocar que não tem problema nenhum, viu? Olha, já vou pôr porque o cozimento é rápido, né? Já vou pôr a pimenta de cheiro Ó, tá começando a aparecer baba Mas é coisa mínima E vai desaparecer Eu garanto pra vocês Ok? Por exemplo, eu nunca vi fazer a carne primeiro Depois dos temperos Mas é pra enxugar, como eu falei Enxugar o suco da carne Agora, pra aumentar o líquido aqui Os tomates E se precisar Pingar um pouquinho de água Pode pingar Aí você não joga aqui em cima Você vai pingando nas laterais Assim, ó, e mexendo Tá? É isso, meus amores Hum, o cheiro já tá bom Não tá aí, hein? Minha gente, eu tô forçando ela a dizer que tá Mas tá Mas vocês não sabem por quê É que ela não gosta de quiabo Ela não gosta de quiabo Mas hoje ela vai comer aqui em casa Eu não sou amante de quiabo, não Ai, ai, ai Minha gente, eu vou abaixar o fogo Aqui, tá vendo essa babinha? Some tudo Agora eu vou pôr um pouquinho de água Minha gente, pronto pronto depois Quando tiver pronto, porque quando tiver pronto Eu vou jogar o arco Pela pimenta do reino Olha A pimenta do reino Depois, quando tiver pronto Que vai ser daqui 10 minutos Porque o quiabo tá cortado fino Pra cozinhar Acelerar o cozimento E a carne já foi Crita, que vocês viram, né Refogadinha Volto quando tiver pronto Pra mostrar pra vocês Fui, meus amores? Vou pingando água agora Até cozinhar Vou pingar umas duas vezes Meus repolhos e minhas pimpolhas Vai quiabinho aí Vai quiabinho aí Tá aqui, ficou pronto Os nossos quiabos com carne moída Minha gente, não tem a menor baba Não é, né? Não tem baba, minha gente Garanto E é delicioso e saudável Faz muito, muito bem pra saúde Façam, vocês vão gostar Tá? Vamos quebrar esse estigma De achar que quiabo é ruim Que quiabo tem baba Fui Façam Que vocês vão gostar Voltei 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 pra cantar pra Jesus Cantar pra Jesus Tomara que eu não erre Não é? Vou cantar só um corinho Tá? Vou cantar o corinho do hino 515 Se chama Se Cristo Comigo Vai Não é? Quer companhia melhor, minha gente? E ser carregado no colo De vez em quando Quando o cansaço nos abater Não é? Jesus nos carregar no colo Ô glória a Deus Deixa eu cantar aqui Vamos ver se eu acerto Se Cristo Comigo Vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo Vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo Comigo Se Cristo Comigo Vai Eu irei Com Jesus Dá pra ir, né, minha gente? Glória seja dada ao santo nome Do nosso Deus E de seu filho Jesus Cristo Pra eles, a eles Toda honra Toda glória Todo louvor Ainda é pouco E toda adoração De coração aberto, minha gente Beijo pra vocês Fui Tchau